Brasil e Jamaica, você vê amanhã, 11h30 da manhã, horário de Brasília dentro dos portos espetaculares e a televisão que não é, claro, é um dos destaques do Progresso. Boa noite. Antes da estrada, eu tenho um caminho ao contrato, e são as mulheres que vão treinar o futuro inédito. A trechida. Eu tinha ouvido uma sala, eu disse, que restaurante, que restaurante, que restaurante, que restaurante, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo. Tô visitando. Não posso treinar ela mais. Ela tá grávida. Não sei se vocês repararam, não sei se vocês repararam, repararam alguma coisa que cortou o cabelo, não. Se apareceu, deixa o gostei aí, que é o botão de... botão de like, e o meta vai ser 30.000 likes. Peraça, galera? Porque aí, se não, eu ganho a placa de 10.000 inscritos. Finalmente, todos os 23 convocados no campo. De 10.000 inscritos. Repito, aí eu vou ganhar a placa de 30.000 inscritos. Repito. O que vocês estão vendo isso aí? Mas é só uma televisão, ó. É um futebol. Acabou o futebol? Aqui. Vou acabar o futebol aqui. Então, tá. Acabou o futebol aqui.